De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2030, a depressão será a doença mais prevalente do mundo à frente, até do câncer e de outras doenças infecciosas. É por isso que é tão importante a gente tratar e falar sobre esse assunto ainda nos dias de hoje. Portanto, a psicóloga Dilsa Santos está aqui com a gente, está esclarecendo algumas dúvidas, a gente está falando a respeito dessa tal crise dos dois D's. Ela fez um artigo maravilhoso para o Jornal do Comércio, a gente leu e achou muito interessante, por isso resolveu falar sobre esse assunto. Ainda agora a gente tem um dado alarmante, que no Brasil cerca de 12 milhões de brasileiros estão desempregados, fecharam o ano de 2016 desempregados. Aqui no Amazonas, aqui em Manaus... 170 mil. 170 mil, ou seja, muita gente desempregada. Fora os interiores, porque se você incluir os interiores, 191 mil. E nem todo mundo tem aquela, não digo nem capacidade, mas tem aquela mente positiva e tudo, de dizer, ai não, saí desse emprego aqui, mas eu vou ter um outro emprego ali e tudo. Nem todo mundo é formado, gente. Tem gente que está trabalhando e não possui uma formação. Foi como a Dilsa falou, né? Estaminou ali e tudo. Ah, já tem esse meu emprego aqui, estou descartando, vou em busca de qualificação. E aí para depois arrumar um outro emprego? Com esse mundo acirrado, esse mercado acirrado que a gente vive. É muito preocupante, não sair, ficar nessa zona de conforto, mas é importante frisar que você, que perdeu o teu emprego, está sem o Norte, é o momento de você ficar alguns meses, eu diria assim, semanas, vamos dizer assim, para você também não ficar totalmente pensando coisas negativas. Exatamente, né? Exatamente. Acho que uns três meses, um mês no máximo, tá? Para você aí se restabelecer e correr atrás dos seus objetivos. O mundo não acabou por isso, você é um excelente profissional, pense nisso, olhe para o seu histórico profissional, mantenha os seus contatos. As pessoas muitas vezes, Paula, saem de uma empresa, nós costumamos dizer que elas queimam a ponte para não passar nunca mais por ali. É errado isso. Tem pessoas, você é um profissional, tem pessoas que podem se contribuir, dar boas indicações. O network hoje, Paula, nessa crise, ela está em alta, né? Agora, claro, que se hoje, dentro desse contexto, se você tinha um salário alto, né? Você vai para uma determinada empresa, não pense em que você vai ganhar esse mesmo salário. Você tem que se adequar a essa nova realidade. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu estou buscando um emprego, a proposta financeira foi muito baixa do que eu ganhava. Olha, no momento, é o que tem. Então, se você não quer ficar desempregado, entra nessa nova oportunidade. É uma forma de você manter os seus contatos e também descobrir novas oportunidades de trabalho, né? Não vai te diminuir em nada, você vai continuar sendo esse excelente profissional, dando resultados, porque não importa aonde você esteja, o importante é que você seja o melhor em tudo que você faça. ter responsabilidade, ter ética, realmente se empenhar, vestir a camisa da empresa. Ah, eu estou ganhando pouco, eu não estou nem aí. Não, isso é errado, porque é você que está sujando a sua imagem, né? Então, esse pensamento positivo, essa iniciativa, as pessoas, elas buscam pessoas empreendedoras dentro da empresa também, elas buscam inovações. Hoje, um indivíduo da empresa, ele não está só ali sentado na cadeira com uma função só, ele está vivenciando ali praticamente todos os setores da empresa. Isso é rico, isso é muito importante. Agora, é claro que tudo vai depender de você aí, se está realmente disponível, disposto a esse novo desafio. É verdade, como a Dilma falou, não queime a ponte quando você sai da empresa, porque, inclusive, muitas empresas desligaram seus funcionários, desligaram seus funcionários, mas com a promessa de recontratá-los, assim, se esse cenário estiver melhor, se estiver mais estável. Sim, tem muitas empresas que fazem isso, sim. Com certeza. É importante você, que infelizmente saiu do emprego, está ainda sofrendo esse impacto, é importante, sabe, Paula, vivenciar esse luto, porque é uma perda, essa pessoa, ela tem que vivenciar isso. Ah, isso vai passar, não sofre, deixa sofrer, deixa ver. A campanha, inclusive, de Janeiro Branco, ela reforça muito isso, falar dos seus sentimentos, pôr para fora realmente o que está incomodando, o que está te adoecendo, porque se você está ali guardando aquilo, aquela angústia, aquela tristeza, você vai adoecer. As doenças psicossomáticas, elas surgem muitas vezes desse contexto. E as pessoas ao redor dessa pessoa, dar a devida importância a esse fato. A gente falou sobre o Janeiro Branco, que é cuidar da mente, né? Os psicólogos e psiquiatras ficaram à disposição do público, né? Diz a Diz, a Diz, até com a gente para falar a respeito desse assunto. E, ó, gente, um outro dado aqui, que segundo uma pesquisa feita no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é todo dia 10 de setembro, as pessoas que cometem o suicídio, em sua maioria, são por conta da depressão. Isso não tem sexo, não tem idade, não tem nada, né? Não. Infelizmente, hoje, nós temos as estatísticas mostram que os adolescentes estão nessa estatística, né? E é alarmante, gente. Infelizmente, pouco se fala, mas é um problema, realmente, que tem crescido e tem nos preocupado muito que trabalhamos com o comportamento humano e orientamos mesmo famílias que têm seus homens, que, de repente, eles eram, assim, pessoas animadas, de repente, estão isolados, não querem conversar, estão tristes. Mas, investigue, procure ver o que está acontecendo, por que esse jovem está assim, por que ele está se isolando. O isolamento é uma das características muito importantes a se observar. O isolamento, a tristeza, muitas vezes, a pessoa, quando ela vai cometer o suicídio, ela diz assim, ah, eu vou doar tal coisa. vai se desfazendo de coisas materiais que ela realmente tinha grande vínculo, né? Com esses objetos. Então, é importante, antes de cometer o suicídio, esse indivíduo, ele dá vários sinais. Então, é importante você, amigo, esposa, mãe, pai, ficar atento a esses comportamentos. Isso é um alerta que nós reforçamos sempre. Quem cuida da mente, cuida da vida, né? Isso aí, Dilsa, eu queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente, queria agradecer as dicas que você deixou aqui pra gente, foram de suma importância. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo o nosso programa hoje está passando por isso, por essa questão do desemprego. Isso é um fato aqui na nossa cidade, como a Dilsa já bem colocou aqui pra gente. Então, eu acho que foi muito proveitoso esse nosso bate-papo hoje. Que bom. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem aqui positiva e você que está aí no seu emprego ou perdeu o emprego, não desanime. Amanhã é um outro dia e com certeza você vai conseguir esse destaque, esse sucesso, que só depende de você. Eu queria deixar o meu site. Meus artigos que também fazem parte da minha coluna no Jornal do Comércio, você pode acompanhar no www.dilsasantos.com.br Gente, acessa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Tem vários artigos. Lá você vai ter muitas respostas para muitas perguntas ou dúvidas suas, tenho certeza. Obrigada. Obrigada, Paula. Manda beijo para a nossa princesa, tá? Um beijo para a Rafaela. Beijo, Rafa. Temos que marcar a nossa saída, Dilsa. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito, muito mais. Estúdio Sátio tem notícia para você daqui a pouco.